Auxiliando, mas ao mesmo tempo a Royal tem a possibilidade da última escolha O que pode vir bem pra esse tipo de draft, pra trazer uma Leblanc, por exemplo Ban, de azir do time da Royal Outra coisa pra pontuar aqui, já falar antes do jogo Ontem, uma coisa que a Flash Overs fez muito bem no jogo contra a SKT Foi abusar do duplo teleporte deles Eles executaram muito, mas muito bem E isso foi também uma das coisas que deixou a SKT atordoada dentro do jogo E que fez eles se perderem Contra a Royal, que é uma equipe que também briga muito, batalha muito Se a Flash Overs executar um duplo teleporte como eles executaram ontem A Flash Overs sempre vai ter gente a mais nas lutas A RNG precisa se preocupar com isso Precisa tomar esse cuidado pra ter um teleporte na rota do meio Ou eles vão estar sempre com a menos nas lutas Perfeito, então tá na linha pra vocês Pigs e Bans, o primeiro jogo do dia LMS contra LPL Flash Overs contra a RNG Na comparação da rota do meio A gente viu ali, Shaohu e Maple são os tops 1 e 2 até agora de dano no campeonato E estão também ali no top 1 e 2 do campeonato com as suas equipes Bans aconteceram no total Se vir a listar e Graves por parte da equipe da Flash Overs Já a equipe da RNG traz Azir Também o Ezreal e Maokai pra fechar essa composição Parece que eles estão cogitando o Echo como primeira escolha Lembrando ali que tem dois junglers ainda muito fortes disponíveis A Nidalee e os Kinders Sim, a escolha da NMS Da Flash Overs de ir pro Echo vai ser interessante Vocês acabaram fechando Mas falando um pouco mais sobre a porcentagem de dano O Maple e o Shaohu São líderes nas suas equipes São líderes no MSI E mostra também a importância da escolha, do desempenho E do jogador que está no meio Maple é excelente jogador Se algum excelente jogador eles tem mostrado isso E tem conseguido aparecer pra sua equipe quando necessário Logo atrás deles Vem o NL e o Wux Wux que também tem aparecido muito bem no jogo Ele tem um pouquinho mais de participação do que a NL Em quesito de dano e porcentagem De participação em geral da equipe E também tem principalmente Uma vantagem aos 10 minutos muito maior Ele sai na frente Enquanto a NL tende a perder as suas lentes E pra esse jogo vai ser importante ver quem que eles vão garantir O atirador e o suporte da Flash Wolves Pra enfrentar a dupla também da RNG Porque se eles forçarem o dois contra dois É bem provável que a RNG saia na frente Pois é, vamos dar uma olhadinha então Já tiram o Thresh do Marta por ali Não vão deixar ele jogar com esse campeão Vai ficar nas mãos do Sword Art E já escolheram também o atirador do NL Como estava falando, Skitch Então a gente já sabe qual será a rota inferior Da equipe da Flash Wolves Eles também já definiram esse Echo que deve sim assumir a rota do topo Do outro lado, Ryze, os Kindreds E estão cogitando esse Brawl agora Como é que está avaliando o Pixman até agora? É uma grande possibilidade e probabilidade também Do Wux vir com o Jhin Que foi executado ontem contra a própria SKT Um campeão muito forte Mas acho que eles estão pensando ainda Esperando pra ver qual vai ser o midlaner inimigo Porque se for algo muito assassino Com muita capacidade de chegar no Jhin O Jhin é muito travado durante as lutas da equipe Não tem muita movimentação Então pode acabar sendo um pick complicado Eles deixam pra última escolha Gosto de ver o Ryze sendo escolhido cedo nas rotações E foi sem pensar muito pelo time da Royal Mas abre a possibilidade da Flash Wolves fazer isso E está sendo muito bem feito Estão aplaudindo os picks da Flash Wolves E está muito certo Nidalee pra ter um dano mágico na composição O Zed pra ser o assassino que eles precisam Pra jogar contra esse Ryze E uma escolha nova, mais uma vez, diferente aparecendo E outra coisa Pontuar que os picks da Flash Wolves Eles estão sendo rápidos Flash Wolves vem muito bem preparada pra esse draft Os campeões que vieram forte ontem Alistar Que tanto o Mata como o Sword Art usaram muito bem O Graves que foi bem utilizado pelo MLXG O Ezreal que está sendo um dos grandes picks do NL Sendo banidos E o foco agora Nas escolhas Pra conseguir fazer a melhor composição possível Eu acho que essa escolha de Zed Tira a possibilidade de vir Um Jim nessa rota inferior do time da Royal E isso complica um pouco a composição deles Esse tweet É uma escolha forte É muito bem jogado pelo Ux Mas ele se arriscou muito ontem Pra criar a jogada Se ele se arriscar contra essa composição da Flash Wolves Ele não vai ter espaço Ele vai morrer E a Flash Wolves vai lutar com um a mais Pois é, realmente É um momento bastante arriscado Mas mesmo assim A equipe da RNG resolve apostar Tem uma composição Que como já você falou É forte Pode ser bastante agressiva Vão precisar muito dessa proteção Tanto do Brawl quanto da Poppy Que fazem uma grande proteção Eu te protejo Inquebrável Faz uma boa parede A Poppy pode jogar muita gente pra cima Com seu Ultimate Cria uma linha de quebra De iniciação De quebra de movimentação Pra cima da sua equipe Então vamos dar uma olhadinha Depois desses piques e bans aí Skit O que é que você acha Que vai ser esse início de jogo É um... Novamente Forçar Que agora Esse problema Com o Twitch Forçar a troca do 2 contra 2 Vai depender muito da habilidade do Ux Em trabalhar o Twitch Contra um Lucian Lucian é um dominador de rotas Ele bota muita pressão Ele consegue se impor muito Em cima do seu adversário Mas NL não é o melhor atirador De early game Então talvez o Ux Conseguir trabalhar em cima disso Eles ganham uma vantagem O interessante da composição da RNG No entanto É que eles podem punir Muito um mau posicionamento Se alguém fica fora de posição O Twitch é praticamente um assassino No burst de dano que ele tem O Ryzen também pode prender Poppy com flash Jogando na parede Então o potencial de punir Que a RNG tem em cima da Flash Office É muito forte E aí já se viu também Composições completas Quem vai dar o ritmo desse jogo Quem vai mandar no início No meio e no fim da partida Bom, na minha opinião As duas composições Tem um estilo parecido Porque as duas não tem Um grande foco E elas abrangem Muitas capacidades Tem desengage Tem iniciação Tem uma capacidade De KOF De bastante dano na luta Mas o que tem a Flash Office Que a Royal não tem É uma capacidade de cerco Boa com a Nidalee Já que as lanças Vão incomodar bastante Ela cura Então ela pode atrasar um cerco Enquanto a Royal não tem essa capacidade Não tem essa possibilidade Se começar um cerco a torre Um cerco a objetivo A Royal tem que ir pra cima Tem que buscar esse jogo Os dois midlaners Sem teleporte Já que o Ryze Tem que vir com essa exaustão Vantagem pro Zed O Zed vai começar A fazer split push E quem vai poder responder ele É apenas a Poppy Que vai poder participar Do resto do mapa Ou seja Se o Zed for capaz De vencer a Poppy Nesse 1 contra 1 O jogo pode desandar muito Pro time da Royal Muitas capacidades Que o time da Flash Wolves tem 1-3-1 Cerco Iniciação Sair de iniciação Então eu acho que eles estão Com um pouco mais de Possibilidades Um pouco mais de condições De vitórias Pra esse jogo Perfeito Então muito obrigado GSTV Primeiro jogo do dia Na telinha pra vocês Flash Wolves Contra a equipe da RNG Tudo pode acontecer São os líderes atualmente Do campeonato E como acabou de ser falado As composições Apostam muito Nos talentos individuais Dos jogadores O que eles podem fazer Principalmente com a passagem do tempo Sim, vamos ver Esse controle Da self inicial Se o cara só consegue Abusar da velocidade De clear da Nidalee Pra conseguir botar Um pouco mais de pressão Em cima do MLXG A Kindred obviamente É um Caçador que demora Um pouco mais Pra crescer Tem que estacar o devorador Etc Mas também É um caçador que Pode fazer Gangs melhores Nisso do jogo Não depende tanto De um Skill shot Que é De certa forma Difícil como a lança Pois é Mas ao mesmo tempo A Nidalee também tem Um grande poder Pra entrar na selva Nesse início de jogo Pra tentar buscar Os Kinedes lá dentro Sword Art agora Vai passeando pela selva Tem a visão do Looper Tenta colocar um pouco De visão A gente ainda tiver De atrasar alguém Porém Os jogadores da RNG Estão na parte superior Daquela selva Executando vermelho Então a equipe da RNG Já fez a sua inversão Já foi pra rota do topo Com o atirador E também o seu suporte Enquanto que a equipe Da Flash Wolves Não realizou essa inversão Tá aí então Não vai ter Um momento de atrapalhar Através do suporte Essa rotação de selva Sim E eles evitam também Aquele early game fraco Do tweet que eu tava comentando De enfrentar um Lucian Que nunca é bom Nem o atirador Quer enfrentar um Lucian Na verdade Sempre bem chato De ir contra Enquanto isso No meio Já o RNG Indo pra cima do Maple Sempre trocando dano Não pode deixar de graça A troca contra um Zed É uma lane bem interessante Pelos dois lados Deve ser Muito focada no farm Aí sim Nível 6 Talvez o Maple Tenta fazer alguma coisa Mas é mais provável Que ele saia do meio Pra tentar criar No resto do mapa Enquanto isso A gente vê o Karsa Um pouquinho atrás No clear Na verdade Relativamente empatado E os duas equipes Também fazendo Esse push inicial Bem, bem próximas A Flash Wolves Tá forçando bastante A torre Vamos ver se eles vão Continuar a puxar Ou simplesmente Vão deixar uma wave Por ali O que não seria Muito bom pra eles A movimentação deles É idêntica Eles tão levando Essas torres tier 1 Cada um trocando A sua rota por ali Também roubaram Os bônus azuis Das respectivas equipes adversárias Então não teve Uma progresso muito acelerada Eles deram ali Um ritmo um pouco mais Acentuado na rota inferior Mas não vão perseguir Pra torre tier 2 Até já fizeram Aquele breve recuo Vai cair já já O Looper Claro Vai negar o máximo De experiência possível Tentar limpar Essa onda de mínimos Antes de entregar A destruição da torre Pra sua equipe Dois jogadores Já Flash Wolves Agora na rota do meio Tentando buscar o Shao Hu Maple não vai ter Como atordoar Como encaixar Qualquer tipo de controle De grupo No máximo a lentidão Mas o Flash Se conseguir a sentença Vai ser muito boa Não tinha escapatória Sombra viva Pra possibilidade de escapar Enquanto o Shao Hu Vai virar um alvo Um pouco mais fácil A Flash Wolves Pra valer a pena 4 gastos de feitiços Vai ter que forçar Um pouco mais Só o First Blood Lógico É uma grande vantagem Mas mesmo assim Precisam utilizar Pra valer a pena 4 feitiços gastos É, vamos ver agora Que a SRNG Aproveita isso um pouco Você vê já o MLXG E o Mata Indo dentro da selva Dando a volta Parece que eles querem Fazer o mesmo Mas indo pro dive Direto em cima do Zed Não é muito fácil Tem que ver se ele tá Com a sombra ou não E vão pra cima Pois é, vai tentar sair Tá aí o que eu falei Exatamente Sombra viva Ele já sabia A aproximação do ECO Ali do MMD Vinha fazer a cobertura Pra cima dele Ele correu Pra junto do seu companheiro Chegou ali dali também Já vira um 3 contra 3 E a equipe da Flash Wolves Lê muito bem Essa situação Eles sabem O que é preciso Pra ficar seguro No momento Sim, tinha uma sentinela Ali no caminho também Ele viu os dois chegando Não tinha por que cair Novamente Flash Wolves Um pouco a frente Nas inversões Vão conseguir levar Essa torre de cima O ECO também Já conseguiu formar Um pouco melhor Embora o Looper Esteja na frente Em experiência no momento Mas vai acabar Se equilibrando tudo Os dois top laners Ainda bem Bem equilibrados E os dois caçadores Também Jogo extremamente Empatado A única diferença Mesmo fica No Force Blood Que acabou indo Pra equipe da Flash Wolves Logo no início Ficou com o Caçador Cai agora Essa torre da rota do topo Tier 1 Da equipe da RNG Então já é a segunda torre A favor da equipe da Flash Wolves Que liberou a rota inferior Liberou agora também A entrada pelo topo Conseguiram dar uma boa acelerada Mas a RNG também Vem no mesmo ritmo Tá lá com seus jogadores Na parte inferior do mapa Deve levar também Mais uma torre já já Então as torres laterais Vão cair com muita facilidade Não foi o foco do jogo Eles automaticamente Fazem essa inversão Deixam o tempo passar Com mais velocidade Tá aí Então a torre vai no chão E agora o jogo Deve se concentrar um pouquinho Mais em rotações Um farm mais concentrado Dos caçadores Desculpe Dos atiradores Talvez nessas lanes Um pouco mais recuados Mas isso dá liberdade Para os suportes Andarem juntamente Com os caçadores da selva Para tentar explorar mais Esse jogo Principalmente pela rota do meio Uma coisa que a RNG Tá pecando bastante É o timing do Looper O timing do push Porque agora você vê O Echo teve O MMD Teve tempo para farmar lá em cima Ele ficou tranquilo Tá crescendo mais Vai abrir uma vantagem de experiência Vai abrir uma vantagem de farm O Looper Quando levou a torre lá de baixo Ele deu de cara Com o Luciano e o Thresh Porque eles levaram Fizeram a inversão mais rápido Então eles conseguiram chegar Quase a tempo de defender Por muito pouco Que não chegam a tempo De manter a torre de pé ainda Mas o Looper Não tem espaço Para pegar nada Tá 25 a 7 Então a RNG Tá ficando bem Para trás no esquisito De ter demorado Nessa inversão E de não ter Controlado direito Os Minions Para poder dar espaço Para o seu top laner De farmar Pois é O MMD vai ter uma grande vantagem Nesse início de jogo Como o Cusquete acabou de falar É bastante expressivo Mesmo esse momento dele Na partida São 28 de farm contra 11 Então dá até Para a gente tentar Explorar um pouquinho mais Ele pode tentar Fazer uma troca Quem sabe mais acentuada No momento ele só tem Aquele anel de dor Encontra um pouco de vida Tem também o lacre negro Na sua mão Então ele tem um pouco De poder de habilidade Pode tentar uma ofensiva Um pouco mais exagerada Ali para cima da pop Ele ainda não tem nível 6 Não tem o seu ultimate Para retornar Caso alguma coisa der errado Então tem que ser Ao mesmo tempo agressivo E precavido Até esse nível 6 chegar Pressão da equipe da Flash Ops Na rota inferior Querem chegar na Cloutier 2 Mas ao mesmo tempo Abre um espaço Para o Karsa Poder rotacionar Na selva adversária Sim, a Flash Ops Está acelerando bastante Tem o nível 7 Do Maple já Eles vão tentar Roubar esse buff Vamos conseguir levar Enquanto do outro lado O MNHTG vai levar O deles também Então fica a troca De buff azul Para buff azul Mas O da equipe da RNG Acabou ficando para o Maple Acabou ficando para o Zed Que vai tentar abusar um pouco Aí Porque ele não quer ficar Na rota mais contra o Zed Não Uma boa rotação agora Da Flash Ops Além de fazer essa invasão E conseguir deixar o azul Nas mãos do seu mid lane Agora eles vão Para esse primeiro dragão Do jogo Conseguem aproveitar muito bem O espaço Que eles criaram Nesse início de partida O fluxo da rota inferior Foi muito importante Nessa jogada Eles empurraram bastante A onda de Minas Até a Torre Tier 2 Obrigaram a RNG A fazer essa defesa Automaticamente A selva ficou exposta Caiu azul Deu espaço para o dragão Foi muito inteligente A rotação da equipe da Flash Ops A RNG está um passo atrás Exato Eles não aproveitaram muito isso Não levaram o Arauto Que normalmente é a troca Que a gente viu logo no início O dragão pelo Arauto Não fizeram nada E então Parece que o MLG Está muito focado Em procurar uma abate Que ele vai falar agora Para o seu do Maple Olha só São dois jogadores No meio Ele usa o Mark Platão Tenta sair aos poucos Por ali Gastou já o seu Flash Vai ainda sendo um alvo Pode ser eliminado Permanece vivo Um ótimo chegado em ele Gastou o Flash E cura Garante a eliminação Incrível Jogada da Flash Ops O time chega ao resgate Vale muito a pena Forçou demais Agora Os Kindred da RNG Não Conseguiu sair vivo Dali Também não tinha como Ficar dentro do refúgio Porque Ia ser explodido logo depois Flash Ops aproveita Deve levar essa torre do meio Está forçando o máximo possível Mas de volta Já o ult do Ryze Ele consegue limpar E consegue manter Essa torre de pé No entanto Excelente jogada Excelente resposta Da Flash Ops A gente vai poder ver De novo agora O Steelhook Vai gastar o Flash Para iniciar Então é um feitiço Exaustão também O que acaba Pelo menos Segurando um pouco Em cima da MNXG Mas é NL no último segundo Muito bem posicionado Ótimo jogo Até agora Da NL Conseguindo farmar E agora Se posicionando bem Para responder Leva a torre do meio A Flash Wolves Consegue abrir Uma boa vantagem Carça chegou Teve cura Teve cura do DNL Então eles conseguiram Chegar muito bem Pela rota do meio Protegeram o seu jogador Protegeram o Maple E o retorno Ainda foi muito bom Para eles Eliminação nas mãos Do seu atirador A um custo De uma jogada Muito bem trabalhada Um ótimo início De jogo da Flash Wolves Estão muito atentos No jogo Fazendo um macro play Muito bom Estão conseguindo controlar Esses fluxos de onda De minions Por todos os lugares Do mapa Estão muito presentes Nas suas rotações A RNG Começa um pouco atrás Vamos ver qual vai ser A resposta deles agora Tem que utilizar um pouco Mais do potencial Do MLXG Ele ainda não teve A participação ativa No jogo No momento em que Ele tentou entrar Acabou virando um alvo No retorno Da equipe da Flash Wolves E é importante Esse início forte Para o Flash Wolves Eles tem um pouco Mais de urgência Nesse jogo Por ter o Zed O Lucian A Nidalee Eles tem um early game Muito forte Enquanto a RNG Com o Twitch Rise E que o Nidalee Vai querer farmar Aumentar muito Não pode mais entregar Nenhum objetivo de graça Para a sorte Para a sorte Entre aspas deles Eles já perderam Suas três torres De tier 1 Então São as torres Mais fáceis De ser derrubadas É aquele ouro garantido Que uma hora Ou outra Vai cair Num jogo Equilibrado Ainda mais Uma partida Como essa Que as torres Atrás Foram entregues Exato Então Eles vão Tranquilos Por enquanto É uma boa vantagem Para a Flash Wolves Eles podem abusar Disso Para forçar Mais um objetivo Quem sabe Se impor Um pouco mais A visão Como eu estou Fazendo agora Você vê o Karsa Utilizando muito bem O rastreador Para botar Sentinelas avançadas Dentro da selva Adversária Tentando prever A movimentação Da RNG E agora também Forçando esse arauto Eles podem Tentar botar Um pouquinho mais de pressão Em uma tier 2 Que seria importantíssimo Levar cedo Mas o Araúx Ele quer levar a NL Pois é Mas tem também Um sword art por ali Nem precisou da lanterna Saiu muito bem a NL Ele passou pela área Da lanterna Pegou aquele escudo Não virou um alvo Do ataque da equipe Da RNG Que não conseguiu jogar A inversão de rodas Contra a Flash Wolves A inversão foi muito boa Pela equipe da Flash Wolves Eles conseguiram segurar Quem inverteu Foi a equipe da RNG Mas a Flash Wolves Conseguiu garantir Muito mais com isso Eles souberam aplicar O ritmo que era necessário Controlaram o jogo E a equipe da RNG Agora vai tentar levar Esse Arauto E vai conseguir Não vai ter contestação Seu primeiro ali Objetivo de Monstros da Selva O primeiro dragão Ficou para a Flash Wolves E agora o Arauto Fica para a equipe da RNG Vão tentar ali Voltar para o jogo Claro que a vantagem Ainda não é tão grande assim A Flash Wolves Começou o jogo muito bem Só que não tem nada decidido Mas o ritmo é bom De novo Pressionando rota A rota inferior Vai ser protegida só pelo Looper Agora tem 3 jogadores Da equipe da Flash Wolves por lá Sim, a Flash Wolves Fez um excelente trabalho De macro Como você mesmo comentou mais cedo Eles conseguem fazer Uma rotação mais rápida Dão um pouquinho de dano da torre Não fazem muito Mas já mostra Já dá uma prévia Do que teremos Aqui para frente no jogo Zed splitando Levando a rota sozinho E o early game fraco Do Looper Acaba impactando nisso também GSTB falou logo no início Que o Looper É o único que pode responder Porque só ele tem o teleporte O Steel Road Está com uma exaustão Para conseguir duelar O Zed E quem sabe Parar ele no meio de uma briga Ou numa tentativa de cerco Mas para bater de frente Segurar o split Vai ser muito difícil para ele Então A equipe da RNG Tem que se proteger Um pouquinho melhor Pois é A RNG Sofreu um pouco Nesse início de jogo Tenta agora Negar um pouco da experiência Atrasar o jogo Da equipe da Flash Wolves Fica com azul Da equipe adversária A equipe da Flash Wolves Tenta ali ainda Controlar os seus fluxos De rotas laterais Continua muito empurrado Lá embaixo Eles têm essa liberdade Quem está por lá Eu chamo a gente Quem precisava estar O Zed voltou para a base Mas era ele que empurrava Já começou o trabalho Do split push E ele pode fazer isso De maneira muito intensa Aqui embaixo É o MMD Que vai tomando conta Da sua rota Está no seu lar Está no seu lugar certo Por ali Não vai deixar Sua atirador ser alvejada Ele tem esse teleporte Pode se juntar A sua equipe a qualquer momento E pelo meio O trabalho do atirador NL Sword Art Eles vão tentando empurrar Mas ao mesmo tempo Não é só ficar nesse 1-3-1 Que eles podem fazer Eles ao mesmo tempo Conseguem envolver Passeando muito bem Pelo mapa E é o trabalho Da Flash Wolves Se mostrando mais uma vez Como assim Foi o jogo da SKT O macro deles Está muito forte no momento Eles estão sabendo abusar Estou começando a botar visão Já a trabalhar o mapa Para fazer esse dragão O MMD já toma muito dano Logo de início Parece que eles vão querer contestar Olha só o ultimate usado pelo Mata Vão ter que sair do Covil Agora a situação pode complicar Está ali dentro ainda o Maple Pode tentar sair com a sombravia Mas ele foi alvejado Agora sim ele consegue sair O dragão foi contestado E pode ficar das mãos no RNG Por enquanto somente o Loper lá dentro Já está na luta O Mata na linha de frente O Flasher foi eliminado O NL fica com ela Um jogador a menos O dragão ainda está por lá Quem fica com ele Quem vai garantir RNG Fashion Wolves É garantido Pela RNG Eles contestaram Ficam com o dragão O NL agora completamente Disposto Fica para trás Eliminado A RNG Fica com o bônus Garante eliminação Perdeu o jogador Persegue agora também MMD Muito dano para cima Nesses Kindles Pode tentar evitar O máximo que pode Ele já consegue A sua aceleração Vai batendo retirada Dá de cara com o Loper Não tem escapatória É eliminado Mais uma vez Mais um abate Para a equipe da RNG Os dois primeiros Deles no jogo 3x2 no placar de eliminações E também o dragão Nas mãos da RNG Valeu a pena para eles Valeu muito a pena E foi aquilo que eu te falei Logo nos picks Que a RNG Tem um potencial Enorme para punir Se você ficar Fora de posição Maple não saiu Vamos dar uma olhada De novo no que aconteceu Aqui no início Maple ele tinha O Flash para sair Não dá para ver Se ele tinha a sombra Mas ele ficou demais Tanto contestado Tanto brigado Foi preso pelo Ryzen Punido pelo Loper E aí Para o Zed voltar para a briga Com isso de vida É muito complicado Esse leite Outro do NL Mas não conseguiu levar ninguém No fim Vai acabar matando o Mata Mas não é o suficiente Para virar a briga Como o Maple Está praticamente morto Ele não tem como voltar Então ele é menos um Nisso daqui O Karsa tenta entrar Não consegue NL erra Novamente Indo muito para frente E é punido Pela RNG É preso Pelo Xauro E o Loper Não deixa ele escapar MMD Aí ele estava tentando Flanquear Estava tentando controlar O resto do time Mas ficou sozinho É infelizmente O que acontece Quando você joga de tanque E tenta segurar O time inteiro sozinho Os posicionamentos Foram muito comprometedores Da equipe da Flash Wolves Primeiro como a gente estava falando O Maple ficou muito tempo Dentro do que ouviu Claro ele queria ver Aquela atividade Estava esperando o momento Para utilizar a sombra viva Ele conseguiu sair Já com bastante dano Em cima dele Mas a volta do NL Foi um pouco exagerada A sua equipe da Flash Wolves Chamou de novo a outra Quando eles conseguiram sair E garantir aquela eliminação E era muito claro Que eles queriam o retorno Mas o NL foi sozinho Ele era a linha de frente do time Ele estava no lugar Onde alguém De tanker deveria estar O atirador Era a linha de frente E isso estava muito errado Então um passo a mais Foi o suficiente For o Xauro Conseguiu utilizar A prisão rônica Para cima dele E aí o combo de dano É muito grande A gente tinha avisado isso E deu no que deu Depois o MVP Ficou completamente só E aí sofreu junto também E a RNG consegue uma boa volta Mesmo assim Ainda permanece um pouco Atrás desse ouro Mas é uma especialidade chinesa Umas boas lutas Eles conseguem achar Esse momento Muito bom Muito bem na partida E agora É conseguir tentar Administrar esse momento Para usá-lo mais uma vez Tentar utilizar Sua vantagem de batalha Agora que eles também Têm esse dragão Para tentar aplicar O seu jogo Para cima da Flash Wolves Aralto sendo inicializado Pela equipe da RNG Vai ser o segundo Desde a partida Sim Não vou conseguir levar O segundo Aralto Então já equilibrando Bem os objetivos globais Ficam aí somente Uma torre atrás E é exatamente a diferença Bom, um pouquinho mais Do que essa torre Que está no ouro É Flash Wolves Continuando à frente Mas é um jogo Que a gente vê Que pode ir para qualquer lado A qualquer momento Uma coisa do MMD Que como você falou O NL não era para estar ali Era para estar o tanque do time No caso dele Enquanto isso o Maple Vai ser pego pelo Looper Olha só agora Três jogadores de novo Sempre aparecendo pela rota inferior Buscando o Looper Pode rolar a eliminação O time de utilizado Jogou ali dali para longe Mas ainda tem a perseguição Vai no baixo da torre Apanhando bastante o Maple Consegue sair vivo Faticando de bem nele Esquivou primorosamente O top player da RNG Incrível a jogada Saiu de tudo que foi possível Não deu para defender sua torre Mas permaneceu vivo Que reflexo Deu aquele passinho para o lado Que foi fundamental Sim, muito bem jogado ali Pelo Looper Conseguiu desviar E a RNG aproveitou Eles conseguiram levar A Tier 2 de cima Então abriram mais o mapa Levaram uma torre Importante Que é uma Tier 2 Da rota superior Então eles abrem um pouco mais de espaço Chegando mais perto da base da RNG E com isso A RNG abre um pouco mais o jogo E você vê a jogada de novo O Looper Enfrentando o Maple Infelizmente O ult dele pegou No mesmo momento E que lutou Então Maple jogou muito bem Looper Não se deu muita sorte Nessa jogada E NL Extremamente agressivo Tudo bem Pegou Faltou um ataque Que queria muito matar Mas não tinha como ali Por Pixels Que ele não leva A Pop Mas no fim das contas Levaram a torre Então é o que importa para eles Pois é, valeu muito a pena O passinho para o lado do Looper Tirou ele do alcance Do ataque básico ali do NL Que foi justamente O que faltava Para garantir aquela eliminação Looper saiu vivo Mas a torre caiu E foi uma grande vantagem Muito melhor a torre tier 2 Que uma eliminação Nesse momento do jogo Então eles garantem Um espaço muito bom Eles conseguem um fluxo Que eles já estavam conseguindo Impor muito forte Nessa parte do mapa Se tivesse sido eliminado O Looper Era bem provável Que não tivesse Um outro objetivo Sido feito Depois da destruição Daquela torre Eles já tinham apanhado um pouco Gastado seus feitiços Então o retorno deles É muito importante A ENG Vem forçar um barão Agora sem visão Da equipe da Flash Wolves A situação pode ser boa Agora sim Chega o MMD Já acontece o objetivo O MMD sentiu O que estava acontecendo E Looper Gastou o teleporte Para isso É um feitiço muito importante Para ele Para tentar abrir uma jogada Responder ao teleporte do MMD Tentar um flanco Em cima da equipe da Flash Wolves Que ele perde Para tentar roubar Ali um barão do mapa Tentar fazer isso Na surdina Mas não conseguem A ENG Agora vai tentar forçar Essa torre do meio Todo mundo indo para lá Looper vai ter que segurar E a ENL Nossa de novo Sendo focado de novo Um passo a frente Mas agora teve o resgate Surdiash estava muito próximo Consegui encaixar a lanterna Tentativa agora Destruição da torre do meio O Cruel Rape é muito relógio Teleport Saindo logo atrás Vai tentar flanquear O MMD vai tentar chegar por trás A sentença não acerta O belo Flash Consegue sair Onde ainda na perseguição Já está com pouquisa vida O Hulk Consegue invisibilidade Vai batendo em retirada A ENG consegue um bom desengage Consegue sair Mas a custo de muitos feitiços Você tem o Flash do Mata Gasto O Flash do Rufo Foi gasto para iniciar Exaustão também Foi gasto para iniciar Isso daqui É de graça O dragão Foi que o da Flash Wolves A ENG não deve nem contestar Não tem como contestar E novamente Pop Looper teve lá Que segurar o Zed Não teve muito Como ele fazer Teve como ele segurar O Maple Então Fica Um jogo bom Para Flash Wolves No momento Eles conseguem Voltar Impor novamente O ritmo deles E a ENG está tentando criar Mas não está achando muita coisa Pois é Um jogo ainda aberto O Flash Wolves começou Excepcionalmente bem Utilizou muito bem A inversão feita Pela equipe adversária Conseguiu uma boa vantagem Controla muito bem o fluxo dos minions Conseguiu esses dois dragões Da partida Mas a ENG não está tão atrás assim Mostrou que pode explodir Um jogador da equipe da Flash Wolves Caso ele se posicione mal Mas mesmo assim A gente ainda fica com a possibilidade De tudo acontecer nessa partida E aí A ENG STV De acordo com os picks e bans Era essa a leitura mesmo Ou a Flash Wolves Ou a ENG está surpreendendo mais Na minha opinião A Royal A ENG está surpreendendo bastante Porque é uma equipe Que não tem muito costume De fazer esse tipo de jogo Mais analítico Mais recuado Para farmar É uma equipe É uma região Que luta muito Que busca muito o jogo E nesse jogo Eles estão só esperando Estão deixando o jogo Cozinhar Atrasar Chegar aos itens Que eles precisam E não vamos nos enganar Os itens ainda não chegaram É o pico de poder do Ryze É o pico de poder do Twitch Sim É um momento forte Mas eles precisam da Zona Eles precisam da Bandana de Mercúrio Se eles forem lutar Contra esse Zed no Maple No ponto que ele está Que está para fechar A mandíbula de Malmóstios Sem nenhum item Para parar A iniciação desse Zed Para parar o dano dele Ele vai matar quem ele quiser E a luta 5 contra 5 Pode pintar boa Para o time da Flash Wolves Que está conseguindo Criar jogadas Mas a Royal Sempre consegue sair E sempre consegue ganhar espaço Pois é Realmente Falta alguma coisa Ainda mesmo Para a equipe da ENG Chegar no seu máximo O item de dano verdadeiro O item de dano de verdade Ainda nas mãos do Twitch Ele basicamente Tem itens utilitários Com a Lâmina Fantástica de Homos Também com o Furacão de Hunan Então Aumento de velocidade Limpeza de fluxo de ondas Então Quando ele conseguir Um dano um pouco mais massivo Ele vai poder ser Um impacto muito maior Para a sua composição Aí sim Tentar fazer um pick-up Chegar invisível Garantir a eliminação E tentar essa saída Então Como o JSTB falou É um jogo que se estende É um jogo que No início Foi muito bom Para a equipe da Flash Wolves Eles conseguiram aproveitar O máximo possível A ENG volta e segura Eles voltam E não deixam Ou pelo menos Tentam não deixar A equipe da Flash Wolves Se distanciar bastante E com essa passagem de tempo Aí sim Eles pretendem dar o seu máximo Ele tem aquele problema Para qualquer assassino Se ele não está muito na frente Com o jogo prolongando Fica cada vez mais difícil De ele entrar na briga Para ser efetivo De ele achar aquele alvo Que ele consegue explodir Ainda mais um Zed Que está contra duas exaustões Então você vai ter Bandana Zônia Você vai ter muita defesa Dos membros Da RNG E você vai estar lidando Com exaustão No Rise Que seria um dos seus alvos E no mato Do mato Que vai proteger o Ux Deve ser muito difícil Ele achar alguém Para explodir Os Kindreds também Podem Pode negar O ult do Zed Com o seu Refúgio do Aveiro Então tem muita coisa Que a RNG pode fazer Para parar o Maple Se ele não conseguir Acelerar o jogo Daqui para frente Pois é O grande ponto é esse O Zed Ele tem uma função dupla No início Para o meio Do jogo Muito poderosa Que é ser o assassino Com a marca fatal E começar a fazer Split Punch A partir do momento Que você tem Zonia Que você tem Bandana de Mercúrio No jogo Você quebra a função assassino E aí sobra o Split Para ele Se você consegue Segurar o Split Você consegue Quebrar esse Zed Bastante Mas aí é justamente O ponto da gente Esperar para ver Quem vai conseguir Segurar isso melhor Se a RNG vai fazer A defesa suficiente Se o Looper vai aguentar Segurar a pressão Do Maple E se eles vão conseguir Se manter Até esses itens Serem fechados A Flash of Us Conseguindo acelerar Utilizando a marca Fazendo com que eles Ganhem mais eliminações Dão um passo a frente Mas parece que esse passo Está travado A RNG está conseguindo Segurar sim Sim Enquanto isso O Chihu parece que Vai para o Anjo de Guardião Foi uma escolha Que alguns Rises fizeram No torneio já É um item bem interessante Como terceira escolha Logo depois que ele Tem seus dois itens iniciais O Abraço E o Bastão das Eras E o Anjo de Guardião Para ele poder ser mais agressivo Poder entrar no meio Do time adversário Dá bastante defesa para ele Também uma certa forma De parar o dano do Maple Enquanto isso O Spurgo Gaspolini Só para afugentar O time adversário Ele está abusando bastante Mas o Chihu sabe Está sendo inteligente Não quer gastar novamente O flash agressivo E você pegou Sozinho Pois é Agora as duas equipes Estão justamente nesse ponto de estudo Eles estão tentando encontrar E criar também Essas brechas Para tentar partir Para a senhora da equipe adversária Mas por parte da RNG É uma muito mais tentativa de criação Tranquila É aquilo A gente está aqui Tentando garantir esse ouro Farm, rotação Não deixando você avançar Mas se a gente tiver um passinho falso A gente vai para cima Mas eles não estão com a ânsia Com aquela gana Da iniciação automática Isso é parte da Flash Wolves Eles precisam buscar essa iniciação É um pouco complicado para eles A gente precisa acertar uma lança Para tentar fazer a entrada Mesmo assim ela vira um alvo muito frágil Ela pode ser focada O Zed precisa da marca fatal Para tentar garantir aquele dano Mas como você acabou de falar Enfrenta duas exaustões A iniciação É difícil para Flash Wolves Eles não tem uma entrada muito poderosa Para já entrar com um combo Parando todo mundo É muito na base De tentar acertar um dano macio Para entrar Ou tentar acertar alguém Com Sword Art Para tentar tirar fora da equipe da RNG E garantir uma eliminação sozinho É trabalhar no cerco Trabalhar no poke Ou contar com Sword Art Para fazer esse papel de iniciador O que não é exatamente ideal Depender de uma sentença De um trash O flanco de um eco Que tem aí Um atordoamento Que é lento É difícil de você acertar Em geral É um trabalho difícil Da Flash Wolves É um trabalho relativamente fácil Da RNG De evitá-los E sair da briga É o que eles estão fazendo até agora A diferença Não sai dessa casa De 1.200 2.000 de ouro Faz um bom tempo E a RNG Está fazendo o que a SKT Fez contra os dois ontem Só que a SKT Nunca conseguiu virar Pois é O momento agora É ver se realmente Essa tática de recuo Vai funcionar dessa vez A gente viu ontem Acontecer Não consegui De que eu vou te falar Mas agora Ao que parece A RNG tem essa segurança Porque a equipe Que deveria estar pressionando A equipe que deveria estar na frente Não consegue pressionar demais Mas a vantagem de ouro É pequena É ali de somente 1.500 1.600 Por aí A equipe da RNG Já quer garantir O seu segundo dragão A Flash Wolves Vem se aproximando Tem teleporte Na rota Saindo por ali Vem se aproximando Agora desse dragão As duas equipes Querem contestar Flash Wolves Quer o seu terceiro A RNG Quer o seu segundo Vai voltando para o Covil Olha o Luba Entrando em cima do Cássio Exatamente Vai tentar isolar Garantir o dragão A RNG consegue Seu segundo A eliminação do Cássio Logo na sequência Olha só Outilmente Muito bem utilizado Agora dos Kines Segurando o A Se possível E ele mesmo Pega a eliminação A RNG Coordena muito bem Garante um double Que o Blush é o Ru Perseguição em cima do Sword Art Pode até encaixar Mais uma prisão ruim Que é o que ele consegue Vem chegando O combo também dos Kines Eles vão daivar Vão para cima Vão garantir a eliminação Não tem escapatória São quatro abates Cinco no total Esse RNG Sensacional Fez dragão Eliminou todo mundo E parte para o barão RNG agora Abre definitivamente O jogo A Flash Wolves Tentou iniciar Mas a gente tinha Acabado de falar Como é difícil De eles entrarem Numa briga Como é difícil De eles contestarem O objetivo Da RNG E aconteceu Justamente Como previsto Eles acabaram Perdendo uma briga Em que eles Ficaram um pouquinho Fora de posição Eles Erraram na hora De ter o foco Em quem focar Em quem levar MMD utilizando O teleporte no meio Ele perde totalmente A posição de flanco Ele vai entrar Pelo frente Na briga E agora você vê O Looper Ele viu o cara Se perto da parede Botou ele ali Ele garantiu o dragão Enquanto MMD Não conseguiu focar Ninguém Kindred parou Por completo O Maple O Maple Que não fez nada Novamente Duas exaustões E Shao Hu Ficou livre É um Ryze Livre Numa team fight Não é algo Que você quer Nunca E Wux O assassino Novamente aí No tweet Vai achar o MMD Flechou até Para conseguir o abate Mas garante o ex Garante o barão E a RNG Agora tem todo o controle Da partida Pois é Era justamente o que a gente Estava falando A Flash Overs Tinha força Tinha Tinha o aumento Da partida iniciado Mas entrar é difícil Eu tinha acabado De falar isso A entrada dele Você é com dano Mas se você entra com dano Tem um ultimate Da Kines No seu pé Dando invulnerabilidade E do outro lado Tem toneladas De controle de grupo Conseguir encaixar na parede Vai ter por ali Também a fenda glacial Do Brown Joga no todo mundo Para cima Garantindo lentidão Prisão rúnica É uma quantidade muito grande A iniciação é da RNG É tanto que eles iniciaram A Flash Overs Desenvolveu com o que tinha O dano A tentativa de assassinato Mas aí amigo Quando você tem Vulnerabilidade do outro lado Você acaba sendo anulado A RNG Leu muito bem A situação do jogo Soube ser paciente Porque a paciência Era a arma principal Da equipe da RNG E deu muito certo Conseguiram tudo Eles garantiram Todos os objetivos Que o jogo era possível Para dar para eles uma luta 5 eliminações Barão Dragão E agora É correr para o braço Conseguir utilizar esse bônus Que está muito bem Agora nas mãos deles Para ampliar ainda mais Essa partida Sim O jogo não é definido Ainda obviamente Dá para virar Mas a luta é total Da RNG Se eles jogarem direitinho Eles devem levar E chefe Você queria dano Que tal um gume do infinito Na mão do Twitch Agora para essa próxima teamfight Vai machucar muito Ele preferiu Ele está tão confiante Nos seus aliados Para parar o Maple Para ele De gastar a exaustão O DMSG Está ali do lado Para gastar o refúgio Que ele falou Não, não preciso de bandana Agora não Eu vou para o gume do infinito Que eu vou matar todo mundo Pois é, eles tem todo o poder Que é necessário Agora nas suas mãos E eles tem tudo Que eles precisam Para continuar empurrando Já caiu a rota do meio O Looper por aqui Por baixo Vai utilizar o seu ultimate Não pegue ninguém Três jogadores Da equipe da Flash Ops Para fazer aquela defesa É bem provável Que a RNG Vá se espalhando pelo mapa Criando esses pontos De atenção Para dividir a Flash Ops E utilizar esse bônus De barão Eles vão entrando Para tier 3 São 3 4 jogadores agora Eles podem tentar Forçar essa torre A equipe da Flash Ops Tenta fazer essa defesa A limpeza de onda De minions deles É bem rápida também O Zed com o Lucian Com o Spurgo Fazem um ótimo trabalho Vão esperar a próxima onda E no meio mesmo A RNG não vai Para as voltas laterais não Portanto o Flash Ops Eles tem ainda Algumas sentinelas Bem importantes no mapa Eles tem Potenciais de flanco Com o MMD Ele não tem teleporte agora Mas eles vão conseguir segurar Provavelmente por tempo Até voltar E ele pode chegar Por trás sim Mas parece que A Regis não vai dar tempo Buscou o NL Na linha de trás Ele acaba gastando Aquele Flash Iniciado A torre já foi pro chão Continua indo essa luta Olha onde está a MD Tentando buscar o skin Mas ele de novo Colocou o T.M.T. no pé Invulnerabilidade A jogada repetida Só que agora Em outro lugar do mapa É isso que a gente vai ver Repetidamente A Flash Ops Tem pra entregar dano A Flash Ops Tem pra entregar luta E a equipe da RNG Tem pra entregar Uma ótima defesa Uma contra-engage Muito boa E até a possibilidade De eles mesmos iniciarem Olha o que eles conseguiram agora Liberaram a rota do meio Colocaram super minions No jogo Eu diria que essa partida Agora já está Praticamente decidida É uma partida Completamente encaminhada Decidida É difícil Porque sempre existe Aquela pequena chance Aquela grande virada Aquele grande erro Mas em geral É muito, muito encaminhada Pra RNG Porque Pra Flash Ops virar Eles vão precisar Acho que principalmente De um pick-off Encontrar alguém da RNG Sozinho De preferência O Ux Se o Maple Trabalhar em cima da visão Ele O NL Se bem que o NL Se ele for tentar Um contra um com o Ux Ele vai morrer muito rápido Mas então Se o Maple tentar Encontrar esse tweet Pra eliminar ele Antes de uma briga Iniciar E daí forçar um objetivo Forçar um barão Forçar alguma coisa O problema é que Eles não tem visão avançada Eles mal, mal Tem visão recuada E o Ux Sendo invisível Pelo mapa Que dificulta mais ainda Enquanto Olha o Melis Olha o que ele faz Meu amigo Por enquanto vai chegar Agora também O Xauhu Já se uniu com ele Garante eliminação Meu Deus do céu A RNG Vai atropelando Esfrega o chão Com a Flash Ops Double kill pro Xauhu Vai tentar sair o MD Incrível O que faz a RNG Conseguiu entender Completamente o jogo Esperou o seu momento Cresceu O que faz esse combo Dos Kindred Juntamente com o Twitch É muito dano Tem a proteção Ele tá salvo Naturalmente pela sua equipe Conseguiu fazer Ótima partida E agora São duas eliminações Contra a equipe da Flash Ops Cinco contra três É bem provável Que um fim de jogo Aconteça aqui Primeira torre do Nexus Já foi pro chão A segunda também Vai na sequência A equipe da Flash Ops Não tem absolutamente Nada a fazer Tá aí então A equipe chinesa Meu amigo Que é o 100% Consegue a eliminação Pra senhor do Maple Tá escrito A China vai atropelando O Mini Season Invitational E jogaram muito bem Utilizaram sua composição Perfeitamente nas Team Fights E não deixaram a Flash Ops crescer Incrível A equipe da RNG Faz uma partida primorosa De novo A leitura de jogo Vem sendo um fator Crucial pra essa equipe Eles conseguem enxergar a play Eles conseguem esperar o momento Eles não tão arriscando Já se você vê Eu tô muito surpreso E é uma surpresa muito grata De ver a China jogando nesse nível É, eu nunca vi Uma equipe chinesa jogando tão bem Parece uma equipe muito amadurecida Eu não esperava realmente Que eles tivessem toda Essa calma Essa cautela De deixar o jogo atrasar Como foi esse jogo De deixar Segurar a partida Não entregar eliminações Entregar o mínimo possível De rotações O mínimo possível De abates Principalmente pro Zet E não se matar ninguém No jogo O começo da partida Eles erraram Na inversão A inversão deles não foi tão boa Quanto a da Flash Ops Acho que necessário Pra tirar a pressão do Twitch Mas ao mesmo tempo Eles não executaram tão bem Perderam em rotação Até os 15 minutos Eram boas rotações Do time da Flash Ops Mas quando a RNG Começou a responder Quando começou a levar torres Aí voltou ao ouro Começaram a se segurar no jogo E a Flash Ops parece que parou Que se assustou Com o que a Rail Estava fazendo Com o que eles estavam fazendo E não tomou mais atitudes Não continuou Com o 3-1 Não continuou Com a violência Com a agressividade Que eles estavam tendo até então E acabou que Se você não vai pra cima Com uma composição Que você precisa ir A hora que volta o Rise O Twitch Mesmo os Kindred Não tinha muito Pra onde eles irem Muito bem executado Também dos Kindred Acho que Mostra que Tendo um Kindred Você não precisa ter esses itens Defensivos Pra jogar contra um assassino Pois é O combo dele com o Twitch É muito forte Porque além deles baterem muito Eles garantem uma zona de proteção Pro Twitch Que deixa ele numa posição Muito confortável Funcionou muito bem É incrível A RNG Fez a leitura completa do jogo Eles sabiam Cadaquele momento da partida E que do outro lado Aquela composição de A praça de validade Venceu Eles foram pra cima Importante que o MLXG Nunca se afastou do Wux Ele nunca se afastou muito Da equipe Aliás Ninguém Da RNG Falou Eu vou sair Pra levar todo mundo Nem o Looper Nem a Pop Que talvez possa fazer isso Um pouco mais Pra zone Out No adversário Não Eles trabalharam como Uma unidade Pra responder A toda a agressão Do adversário Perfeito Vamos acompanhar então Melhores momentos Dessa partida Que partida Abrindo o dia de hoje Do Mid-Season Invitational Tá aí então Vamos ver mais uma vez Esse baile Da equipe da RNG Começo do jogo Muito bem executado Nesse momento Pelo time da Pachovos O Sorjard Quer calibrar Essas sentenças Que não foi só uma Que ele errou Depois de encaixar o esfolar Tem que tomar cuidado Nessa jogada Não deixou de levar A eliminação Mas de qualquer forma Na próxima contra a Pop Ele acabou perdendo A eliminação É uma boa resposta Da Flash Owls Mostrando a rotação deles Mostrando que mesmo Sem os dois teleportes É um time que rotaciona Muito rápido Que enxerga bem a jogada Enxerga bem o momento do jogo Nesse momento O Meiko já tinha que ter Trechado antes De tomar todo esse dano Demorou Ficou sem vida Sem vida O Zed não entra na luta Não tem o que fazer E olha só O time da Royal Eles não se separam Eles não dão espaço Pro time da Flash Owls Até que eles consigam As eliminações Que eles precisam na luta Nesse momento Garanta e o Dragão Aí entra o Karsa Vem o NL Matou o NL O Meiko sem vida Eles sabem que eles podem Ganhar mais espaço Que eles podem Encontrar outras eliminações Vem que tem o MMD Fora de posição aqui atrás Volto E vão garantir o abate Nesse ponto Um jogo muito tranquilo Para a Royal Porque Esse dragão era importantíssimo Para o Flash Owls Para tentar colaborar Com a composição Que não teria um late game Tão forte E eles terem uma condição De vitória no late game Que seria um King do Dragão Só da Royal pegar um Já atrasar mais 6 minutos Era muito tempo Para a Flash Owls conseguir Se segurar Conseguir pensar Em esperar um King do Dragão Nesse momento Era a sua luta A hora que eles matarem O Maple Eles vão partir Para cima Sem medo de ninguém O foco é Proteger o Ux É matar o Maple Matou Todo mundo vai para cima Com o que tiver Com o Flash Com tudo O que puderem gastar Para garantir as eliminações Empalhar o time inimigo E nesse ponto Levaram o Dragão Levaram Todo o time inimigo Barão tranquilo E aí é só definir o jogo Nesse ponto O jogo está muito encaminhado Está muito tranquilo Para o time da Royal E mais uma vez Quero falar Um time amadurecido Nunca vi um time chinês Jogar tão bem Em questão de Saber o momento de ir Saber o momento de voltar E saber aproveitar Esse tipo de composição Temos um novo Grande time Nesse Mid-Season Invitational Royal Fechando 5-0 Nesses jogos de idas Estão muito bem mesmo Nós temos uma realeza Que nunca desiste Realmente Eles jogaram muito bem E sem desistir Conseguiram do início Ao fim Controlar esse jogo E é muito incrível A gente pode ver aqui Em toda a teamfight Se eu reparei isso O MLXG e o Wilkes Eles ocupavam praticamente O mesmo frame Na hora de estourar Depois eles se separavam Aí sim Mas quando a teamfight Aconteceu Começou agora Onde é que eles estão? Juntos Onde é que eles estão? Proteção Funcionou muito bem Realmente A equipe da RNG Conseguiu mostrar Todo esse entendimento É muito mais Do que você conseguir A luta É muito mais Daquele famoso Estilo chinês De lutar muito bem Transcende isso Porque antes da luta começar O jogo já estava controlado Eles já sabiam Que eles não deveriam Se expor Eles sabiam Que eles deveriam Ficar um pouco mais atrás O jogo foi muito bom De início Para a equipe da Flash Wolves Porque tinha que ser Eles tinham uma composição Que causava muito dano Era a Lucian Contra a Twitch Ele ia conseguir Esse farm Esse poder mais à frente Era um Zed O Zed desde o início Causa bastante dano Mas aí O tempo vai passando As equipes vão se estruturando E a RNG achou O caminho certinho Para conseguir Chegar onde ela queria E a RNG achou E a RNG achou